Eu convoquei o Conselho de Segurança Nacional para colocá-los a par de um problema que se apresenta com uma gravidade muito grande e que tem que ser equacionado e resolvido aqui dentro, que acima da vontade de um homem está o interesse nacional com a maior tranquilidade de espírito e a maior isenção de ânimo o Presidente da República que se considera ainda um legítimo representante da Revolução de 1964 A compaixão dos oprimidos pelos oprimidos é indispensável Ela é a esperança do mundo Quem não enfrenta seus fantasmas volta sempre a ser assombrado por eles Quem não enfrenta seus fantasmas volta sempre a ser assombrado por eles Agora sim, essa cerimônia é nossa Essa mesa é nossa Eu sou Fernanda Azevedo, sou do Coletivo Comum e da Kiwi Companhia de Teatro e do Cabaré Feminista Eu sou Natália Siufi, do Grupo Xinguó, da Rede Brasileira de Teatro de Rua e do Cabaré Feminista Bem-vindas! Bem-vindas a todas, a todos, a todes! Um programa de atacar os direitos, de super explorar o trabalho Eles precisam, eles sabem, eles têm a consciência histórica Que é preciso intimidar o povo brasileiro Que é preciso quebrar a espinha das suas organizações Que é preciso enfraquecer os sindicatos Que é preciso criminalizar os movimentos sociais Vivemos num estado de excepção Você sabe o que é estado de excepção Você sabe o que é estado de excepção Seus direitos retirados, o povo manipulado Seus direitos retirados, o povo manipulado O que aconteceu em Paraisópolis é um é cinco Não podemos ignorar isso Ele está sendo falado por autoridades Está tendo uma ameaça concreta no Brasil Por autoridades E algumas até que foram eleitas E se acontecer a final De entrar em nosso quintal A palavra tirania Pegue o tambor e o gansar Vamos pra rua gritar A palavra utopia Se o mundo ficar pesado Eu vou pedir emprestado a palavra poesia E eu sei que vossa excelência repugna Como a mim E creio que a todos os membros deste conselho Enveredar pelo caminho da ditadura pura e simples Mas me parece que é essa que está diante de nós Nesse caso, senhor presidente As favas Todos os estúpulos de consciência Como é que essas coisas aconteceram E acontecem no Brasil O único crime Que nós não podemos cometer Contra o povo brasileiro É naturalizar o golpe A justificativa para dar o ato 5 Foi que o povo estava nas ruas Que a revolução estava nas ruas Que o povo estava reagindo Eles estão ameaçando Dar o ato 5 Diante De uma normalização do golpe No enorme funeral Do povo brasileiro Dizem que não há mais grandes causas O prato vazio da criança É a grande causa O trabalhador em seu sono agitado Cujo pesadelo é acordar É a grande causa Aqueles que moram em barracos E vivem em trapos São a grande causa Só a luta tem sentido humano Só a luta cria conhecimento Só a luta educa Só aqueles que lutam Entendem como funciona o mundo A mecânica da realidade Só o que é criado na luta Cria a si mesmo E se chama liberdade Poder popular Nossos fortes tem posto Cantamos a revolução 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 Obrigado.